Isso aqui é as meninas, Anzi para a balada, Blue Space hoje, vamos lá, Gabi, a nova Rafaela, cadê a Dior? Aqui gente, Bárbara Dior, esse aqui é o nosso AP, Gabi, vai Gabi, mostra a beleza, Gabi, Uau, vamos conferir de perto essa cara, nossa, vamos ver a cara da Dior, vem Dior, corajosa, tão safadinho, agora vamos gravar ela também, né gente, pertinho, o make, olha aqui para vocês, ela é belíssima, beijinho, beijinho, vem aqui, me engano essa luz aqui, desculpa, não virou não, uau, odeio um beijo para vocês, pega um.